Então, gente, a gente falou muito sobre a parte da Europa, esse imperialismo europeu, mas a gente tem que também focar no imperialismo dos Estados Unidos. Como é que a gente fala hoje que os Estados Unidos é um país imperialista que atua não só na América, mas de forma global, interferindo no Iraque, no Afeganistão, na Síria, ou até mesmo na própria Europa, a gente tem que saber mais ou menos os antecedentes disso. E a gente percebe que isso acontece no momento de pós-independência dos Estados Unidos. Por quê? Eles não tinham ainda a construção de um Estado-nação, eles não tinham essa mentalidade de somos uma nação unida, somos uma nação bem desenvolvida. Isso foi gradual. Demorou mais ou menos uns 30, 40 anos para eles se entenderem quanto nação. Mas nesse meio processo, a gente percebe que a Constituição de 1787 até 1789, ela foi base lá para você construir esse ideário de somos uma nação progressista, somos uma nação voltada para as liberdades, somos uma nação do futuro. Então, os Estados Unidos, eles vão começar a se construir enquanto nação a partir do século XIX. Antes disso, eles precisavam se organizar enquanto Estados. Porque, vamos lembrar um detalhe, antes eles eram 13 colônias independentes. Cada um tinha o seu modo de se organizar, administração, governo, e eles tinham que responder tudo à metrópole que era a Inglaterra. Nesse momento do século XIX, eles precisavam se organizar em um governo central, porém, cada Estado, ele era autônomo. Cada Estado tinha o poder da federação. A federação dava essa autonomia do Estado para poder se organizar mais independente. Mas eles tinham que respeitar o governo central que ficava em Washington. Pode passar? E no início do século XIX, a gente vai perceber que essa relação de construção da identidade nacional vai estar muito ligada às relações e intenções com a Inglaterra. Um dos primeiros momentos de tensão foi justamente durante a Guerra Napoleônica. Porque essa Guerra Napoleônica foi o que dividiu os interesses dos Estados Unidos com os interesses da Europa. A partir da Guerra Napoleônica, a gente percebe que os Estados Unidos exportavam muito para a Inglaterra, a França, a Alemanha, e recebiam muitos dividendos. Recebiam muito dinheiro em relação a isso. Quando a guerra estoura, ele precisa escolher mais ou menos um lado. Porém, ele tenta ficar na neutralidade. Só que essa neutralidade não vai ser, vamos dizer assim, não vai ser muito... Então, a Inglaterra vai começar a forçar os Estados Unidos a esse processo de querer participar da guerra de maneira efetiva, é uma orientação para fornecer os soldados. Mas, ao mesmo tempo, a França vai colar dos Estados Unidos algum posicionamento porque ele também era um parceiro comercial. E essa ação vai desencadear no futuro o que a gente vai chamar de Guerra Anglo-Americana. Mas, por causa dessa guerra Napoleônica e de outros eventos que estão acontecendo na Europa, ocorre um processo que a gente vai chamar de migração. Durante, mais ou menos, o início ali do processo de colonização dos Estados Unidos, ele sempre foi visto como... As 13 colônias sempre foram vistas como a colônia do descarrego. Você vai ser excluído, você vai ser exilado nas colônias na América. E, com esse pensamento, muitas pessoas viam essa questão do exílio como uma maneira de prosperidade, uma maneira de crescer e prosperar. Pode passar? Posso passar? Pode. Pronto, deixa aí mesmo. Essa questão da terra da prosperidade é... Anterior, por favor. Essa questão da terra da prosperidade é construída ao longo do século XIX, principalmente para atrair imigrantes, tanto alemães, italianos, franceses, ingleses, porque eles viam que, na Europa, você estava muito próximo e muito preso a um sistema de monarquias absolutistas, guerras constantes, conflitos, e você vivendo em uma pobreza. Nos Estados Unidos, o que vai acontecer é o inverso. Você via que a produção industrial deles crescia progressivamente. Eles também começaram a ter políticas de doação ou contratação de novas terras, que a gente vai chamar de lei de terras. Começou em 1820 e vai até 1862. E esse era o sentido dos Estados Unidos, de você oferecer essas terras para você ter uma nova população. Por isso que, no início do século XIX, muitos imigrantes europeus vão para os Estados Unidos fazer a América. Esse era o termo que eles utilizavam. Esse fazer a América era necessário para você construir a sua vida, construir toda uma base, e você finalmente, fim das suas estacas. Porque você não tinha leis, vamos dizer assim, que prejudicavam o comércio, você não tinha relações trabalhistas também no início desse período. muito rígidas. Então, você conseguia, de um lado, prosperar muito, e do outro, você podia, ao mesmo tempo, ocupar territórios que o governo estava cedendo para você. Pode passar. Aqui, eu quis trazer para vocês uma representação do quadro, que era o ideal da democracia. Esse ideal da democracia é praticamente visto com essa mulher segurando o escudo e a bandeira dos Estados Unidos, e do lado, a deusa Atena. Como se a deusa Atena passasse para ela toda essa questão, toda essa tradição do mundo grego de democracia, e que os Estados Unidos, agora, eles seriam essa nova nação democrática, esse novo parte do mundo contemporâneo que iria levar a democracia para o mundo. O grande problema disso, pode passar, é que vai acabar sendo construído nos Estados Unidos algumas doutrinas e ideologias que a gente vai caracterizar como doutrinas e ideologias voltadas para a dominação e o imperialismo americano, norte-americano, tanto na América quanto no Pacífico. Então, uma dessas primeiras doutrinas, a gente pode considerar que é a doutrina Moura. Ela é praticamente construída durante o Congresso de Viena, posterior ao Congresso de Viena, como uma política de preservação dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, mas também de toda a América Latina. Ela basicamente dizia isso. Os Estados Unidos não vão se interferir em assuntos da Europa e, ao mesmo tempo, a Europa não vai se interferir nos assuntos dos Estados Unidos. Nós, estadunidenses, nós, americanos, seremos os protetores de todos os países e de todas as repúblicas latino-americanas. Isso nesse contexto de que, na Europa, com o Congresso de Viena, estava se consolidando essa retomada de uma monarquia absolutista e uma possibilidade de você ter essa recolonização de algumas regiões na América. Então, o México poderia voltar a ser recolonizado, a Argentina, Cuba, Venezuela, Colômbia. Então, os Estados Unidos não queriam isso, por dois motivos. Um, que feria praticamente toda a autonomia daquelas regiões, porque eles estavam se construindo enquanto repúblicas, repúblicas democráticas, entre aspas, aqui, e também porque seriam novos mercados consumidores. Visto que esses mercados consumidores iriam comprar diretamente com os Estados Unidos e não com a Europa, isso faria a relação com as novas repúblicas, uma boa relação de interesses. Por isso que é criado esse termo da doutrina Moro como América para os americanos. Pode passar? Daí, outra política mais rígida, vamos dizer assim, que a gente pode observar dos Estados Unidos é a doutrina, o colorário Roosevelt, ou chamado Big Stick, que seria mais ou menos. Você fala manso com eles, mas sempre carregue um porrete, porque você vai utilizar da força para qualquer interferência na América Latina. Então, isso a gente vai perceber a partir do século XX. Enquanto a doutrina Moro é do século XIX, a doutrina Moro já é do século XX. Mas perceba que as duas são complementares. Elas vão complementar todo esse campo da mentalidade do americano, esse campo do imperialismo americano na América, principalmente pelas questões dessa interferência. Eles juravam, de pé junto, que estavam levando à democracia, estavam levando à liberdade, estavam levando à civilização para os países que não eram parecidos com os americanos, e principalmente aqueles países que, para a narrativa americana, eram considerados os doutrinadores, que eram os autoritários. Então, o México foi considerado autoritário, o Panamá foi considerado autoritário, Nicarágua foi considerado autoritário, Cuba foi considerado autoritário, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, a interferência dos Estados Unidos era levar essa democracia, levar essa liberdade a toda a América Latina, se for preciso, pela fala. Mas se eles não quiserem, a gente mete o cacete. Pode passar? Aí a gente percebe que é uma... Ficou meio cortado, mas a gente percebe que é o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos na época, que ele vai trazendo nesses navios assim, a questão de vários progressos. O que seriam esses progressos? Seriam todas as interferências que os Estados Unidos deteriam em determinadas regiões. Por exemplo, São Domingo, Cuba, México, Panamá, Venezuela, ou seja, por onde ele iria passando, ele iria interferindo politicamente e colocando empresas de capital privado. E essas empresas seriam as interlocuções entre o governo norte-americano e o governo local. Pode passar? E aí a gente chega no chamado destino manifesto, que esse destino manifesto praticamente é o que vai representar a lógica e a doutrina norte-americana. Segundo destino manifesto, o povo americano, o povo estadunidense, ele é escolhido por Deus. Por quê? Nos Estados Unidos, ele representa toda aquela terra, toda aquela região, como se fosse a terra prometida. E isso na mentalidade extremamente religiosa, puritana, da religião protestante. E isso vai além de um núcleo familiar passando pela sociedade e sendo incorporada pelo governo federal, pelo governo central, lá em Washington. Então você tem toda essa mentalidade de que nós somos o povo escolhido por Deus, nós somos aqueles responsáveis por levar essa civilização, responsável por levar todo o progresso desse mundo para aquelas populações inferiores. Novamente, aí isso vai ser reforçado pelo que a gente vai chamar de darwinismo social que estava lá em vigor na Europa. Então, se o darwinismo social meio que hierarquizava as relações entre os seres humanos e colocando que o branco europeu era o superior, que era o que detinha toda a lógica, a razão, o progresso e a civilização, nos Estados Unidos vai ser a mesma coisa. O que a gente vai mudar mesmo só o nome. Lá a gente chamava de darwinismo social, aqui a gente vai chamar de destino manifesto. E, interessante que a gente tem que deixar isso bem claro, quem era o povo escolhido por Deus não era o nativo, não eram as mulheres, eram os homens anglo-saxões, ou seja, homens brancos, caucasianos da religião protestante. Você poderia ser um homem branco católico, mas você era considerado um homem inferior. Você podia ser um homem branco islâmico, mas você era uma religião inferior. Então, você não se encaixava nesse padrão de levar a civilização. Então, por isso que nos Estados Unidos, durante muito tempo, isso vai sendo construído progressivamente, vão existir essas divisões de que a comunidade branca só se relaciona com a comunidade branca protestante. Aí você vai ter a comunidade italiana, só vão se relacionar com italianos. Alemães, só com alemães. Porque os Estados Unidos, eles vão fazer isso, eles vão dividir a sociedade deles, a democracia deles, nesses pequenos grupos. E a partir desses pequenos grupos é que vão dar os processos de avanço para o Oeste. Pode passar? E esse avanço para o Oeste é representado por essa... Esse avanço pelo Oeste é representado por essa imagem, que praticamente representa a deusa Colômbia, que ela está levando a educação. Se vocês perceberem de um lado, do lado direito do vídeo, ele é mais claro, do lado esquerdo ele é mais escuro. E ao mesmo tempo, ela vai levando a civilização, ela vai trazendo a luz. No que ela vai trazendo a luz, ela vai expulsando os nativos que viviam naquela região e vai também expulsando todos os animais salvagens. Ou seja, é a civilização expulsando a barbárie e trazendo todo o progresso a partir de linhas de telefone, trens e também a navegação. Pode passar? E a gente chega nessa questão das políticas espacionistas. A gente viu que tinha toda a questão da doutrina Moron, tinha toda a questão do destino manifesto e isso foi implementado na prática. Primeiro, a partir da guerra anglo-americana, que se deu principalmente por questão de disputa comercial entre a Inglaterra e os Estados Unidos em 1812, naquele contexto das guerras napoleônicas, e também por causa que os Estados Unidos estavam querendo expandir para o Canadá. O que vai acontecer? Os Estados Unidos ganham essa guerra, mas não conseguem anexar o Canadá, retomam a sua atividade econômica, passando a negociar agora com outros países da Europa ainda em guerra, mas com isso eles consideram que foi a sua segunda grande independência, porque a Inglaterra estava em dois frontes de batalha, ela estava em um fronte na América e em um fronte lutando contra Napoleão. então, pesando a coincidência, ele preferia lutar contra Napoleão na Europa e vencer Napoleão, do que ficar controlando a América por questões muito mais de território e de comércio. Então, os Estados Unidos consideram essa segunda vitória, essa segunda independência como um momento de unificação mais forte do que foi em 1776. Agora, a questão do México é muito mais interessante por causa desse mapinho. No mapa, a gente percebe que os Estados Unidos começam praticamente na costa leste. É que ele está cortado aqui, mas eu vou mandar para vocês a outra versão que tem aqui. Mas ele começa praticamente na costa leste e ele vai aos poucos se expandindo para o oeste. Por que isso? Toda essa região oeste aqui que está em amarelo, laranja e tudo pertence ao México. E os Estados Unidos, com a justificativa de que o México tinha um presidente autoritário, ele era um ditador, estava reprimindo o seu povo e os americanos que estavam na fronteira ali estavam sofrendo muito porque eles não podiam ter escravos, porque o México tinha abolido a escravidão e tentava abolir a escravidão também na região ali próxima do Texas e os americanos que ali viviam não gostavam dessa situação. O que aconteceu? Os Estados Unidos invadem o México, tentam tomar toda uma guerra de praticamente dois anos, três anos e meio e nesse meio processo o México percebe que não tem força suficiente para derrotar as tropas americanas. O que é que ele faz? O México perde a guerra e ao mesmo tempo tem que assinar o tratado, que eu acabei de esquecer o nome dele aqui agora, mas ele assina esse tratado e tem que ceder todos os territórios dele. Então, todos os territórios do Texas até a Califórnia pertenciam ao México e agora são dos Estados Unidos. Então, vocês percebem, era uma política expansionista que visava tanto a adentração de novos territórios, independente se você fosse entrar em guerra, independente se o território não era seu e era também uma questão de expansão de determinados mercados econômicos. se a gente for olhar para a região ao sul dos Estados Unidos, ela ainda é muito agrária, mas ela é muito necessária nesse momento, principalmente pela produção de algodão, anil e tabaco. Então, se você tiver várias regiões que você puder explorar e avançar sobre o território, isso seria muito viável. Foi o que ocorreu com o México. O México perde a guerra, perde esses territórios e os Estados Unidos saem como grandes e vitoriosos praticamente ligando o Atlântico ao Pacífico. Pode passar? Porém, com essas guerras tão de conquistas expansionistas, a gente vai perceber esse choque que a gente vai chamar de guerra civil americana. A guerra civil americana é justamente no contexto de você ter um Estado norte-americano forte, todo preparado para uma preparada para a guerra, vamos dizer assim. E ele tinha todas as tensões de se expandir. Expandir o comércio, expandir as fronteiras, expandir a mentalidade e a civilização. O grande problema é que você tem o norte totalmente voltado para uma lógica muito mais liberal no sentido de territórios livres, mão de obra livre, manufaturas, indústrias e você vai ter o sul muito mais voltado mais fechada, mais sistema de plantation, sistema mais escravista, escravocrata e isso vai fazer com que essas tensões vão sendo um motivo de ruptura. Principalmente porque as novas regiões conquistadas pelo México deveriam pertencer tanto aos Estados do Norte quanto aos Estados do Sul. os Estados do Norte não queriam que essas novas regiões fossem consideradas escravocratas. Elas não deveriam manter a escravidão. Enquanto as regiões do Sul queriam expandir suas plantações de algodão entre outras coisas de gado por aí e queriam manter a escravidão. Então, o que a gente vai chamar de guerra civil americana um dos primeiros problemas é se deve ou não continuar ou acabar com a escravidão. Ela começa em 61 e vai até 65. quem governa os Estados Unidos nessa época é o Abraham Lincoln. O Lincoln vai ser considerado como o cara responsável pelo fim da escravidão. A gente vai perceber que ela vai ser muito mais rápida e muito mais pontual do que foi aqui no Brasil. Porém, ela não vai dar também, como foi aqui no Brasil, nenhuma garantia para esse ex-escravo. Ele vai ter a sua liberdade, ele vai conquistar também por lutas, porque tinha acreditado. Se você participasse da guerra, você poderia comprar, se você sobrevivesse ainda, você poderia comprar a sua alforria e você poderia ser um homem livre. Mas você vai ser um homem livre, sem terra, sem educação, para onde você iria morar. Então, a gente vai perceber que de 61 a 65, a escravidão vai sendo gradativamente abolida em alguns estados do norte e vai ser imposta nos estados do sul, que isso vai ser o motivo das leis que a gente vai chamar de leis de encroo. Essas leis de encroo começam com a seguinte frase, ok, os Estados Unidos não vai existir uma escravidão, a escravidão está abolida, porém, aqui no sul, a gente vai dividir negros de um lado, brancos do outro, vão existir políticas de segregação, não vai existir interação, não vai existir nada, então vão existir escolas para negros e escolas para brancos, supermercados para negros e supermercados para brancos, moradias de negros e moradias de brancos, por isso que a gente percebe que ainda hoje a questão racial no sul dos Estados Unidos é muito forte, e isso vai ser incrivelmente consequência dessa guerra civil americana. E o último ponto que eu queria tratar com vocês sobre essas políticas expansionistas são as guerras de extermínio ou mesmo genocida à população indígena. Pode passar? Pronto, aí seria mais ou menos o mapa, como é que estava as regiões. As regiões em azul são dos partidos mais liberais, que são os partidos da União, os Estados da União, e aí você percebe que também a Califórnia, Nevada e o Oregon também fazem parte disso. em roxo vocês percebem que são os Estados da Confederação, que são os Estados confederados, e esses Estados confederados são os que queriam manter a escravidão. Pode passar? Daqui a gente percebe essa pluralidade cultural dos indígenas norte-americanos, dos nativos norte-americanos. estima-se que praticamente existia entre 20 milhões e 25 milhões de nativos. Hoje, com o último censo nos Estados Unidos, existem mais ou menos 2 milhões, 2 milhões e meio de nativos. Então, você percebe que você tem uma drástica e violenta marca de geocídio de determinadas populações. Esse mapa daqui foi o que eu melhor encontrei que representava a pluralidade e a diversidade desses povos. E o que acontecia? Nessa região aqui mais em roxo, perto do nordeste dos Estados Unidos, ficavam mais ou menos 3 colônias. E os índios foram sendo expulsos dessa região. Depois, num certo tempo, começou a se ter novos processos de expansão. E os índios também começaram a entrar em conflito. Então, você tinha conflito com novos imigrantes que vinham para os Estados Unidos para fazer a América. Então, eles entravam em conflitos com várias cidades, com vários grupos que tentavam se estabelecer nas suas terras. Você tinha conflito dos indígenas com o governo federal e eles não tiveram dó nem piedade, eles matavam mesmo, para você passar a civilização sobre eles, porque o índio era considerado como o atrasado, o que iria atrasar o progresso norte-americano. E você percebe que eles vão sendo empurrados até mais ou menos o meio-oeste dos Estados Unidos. Que também eles vão começar a ser perseguidos e atacados pela corrida do ouro. Se você, se vocês lembram de alguns filmes de Velho Oeste ou, deixa eu lembrar, é muito filme que agora está passando a cabeça, mas a maioria das narrativas dos filmes de Velho Oeste são vamos em busca de ouro para além da Califórnia, Nevada, da Novo México por ali e vamos tentar, vamos ter dois perigos. Primeiro, as minas que você tem que escavar e procurar o ouro e segundo, os indígenas, os nativos, porque os nativos eles estão ali para acabar com o seu sonho, para destruir você. Então você percebe que existe toda uma narrativa que coloca o índio como o violento, como o selvagem que quer acabar com o branco americano, que é o inverso. O indígena, ele estava ali nas terras dele com as suas tradições, com a sua cultura, tudo e quem veio a invadir foi praticamente o exército americano e vários colônios que foram tentar morar naquelas regiões. O que vai acontecer, pode passar, é o processo de aculturação. Tem essa frase do general Richard Pratt que ele diz que você tem que deixar tudo de indígena dentro de você morrer. Por quê? Quando o exército norte-americano passava empurrando esses indígenas, exterminando a maioria deles, eles tentavam pegar essas crianças, a maioria delas eram levadas para orfanatos e nesses orfanatos eles tentavam matar, literalmente, a cultura dessas crianças. Matando essa cultura no sentido de que vamos levar à civilização. Vocês não vão ser mais crianças incivilizadas, vocês vão ser agora pessoas que devem pertencer à América. Porque ainda hoje, é bem difícil isso, os nativos indígenas não são considerados norte-americanos. Eles são meio que uma categoria à parte. Eles vivem ali, eles trabalham nas regiões, mas é como se fossem mexicanos, como se fossem latinos. Eles são como um estrangeiro que vive naquela região que o branco americano não quer hoje, não quer puxar papo, não quer briga. Mas, antigamente, todo o processo era de aculturação, de uma educação forçada, de uma educação voltada para você perder seus valores tradicionais e reconstruir seus valores a partir do modelo americano. Pode passar? Aí, eu queria trazer para vocês essa imagem daqui que representa centenas, são centenas de crianças indígenas de várias aldeias, de várias nações indígenas que foram capturadas e levadas à força pelos seus pais para esses orfanatos. Muitos morreram, muitos a gente não sabe o que aconteceu com os corpos, existem ligas nos Estados Unidos voltadas para a defesa dessas crianças, de tentar recuperar os restos mortais dessas crianças e muitas delas começaram a partir de 1880 e se estenderam até 1920, 1930. Pode passar? Aquela coisa, todo o processo de desenvolvimento é um processo de barbárie. Isso. e é justamente isso que o próximo já praticamente fala, que é você levar essa sua civilização. Perceba que, está meio cortando aqui, mas essa mulher branca, ela representa o processo de civilização e aos pés dela você tem a barbárie. Você tem uma pessoa negra morta pedindo clemência enquanto atrás dela você tem soldados e também trabalhadores. então você percebe que essa mulher branca que quer levar à civilização, ela está entrando em choque com várias populações negras, indígenas e asiáticas que vão ser praticamente, que devem ser praticamente exterminadas porque elas são os selvagens, porque elas são os bárbaros e aqueles que sobreviverem devem fazer parte agora do novo processo de civilização porque a civilização é o é o certo a civilização europeia a civilização americana é a correta e isso foi extremamente pesado principalmente nos Estados Unidos a partir também dessas políticas expansionistas e aqui a gente fala sobre essa nova característica dos Estados Unidos de você comprar e ter novos territórios então a gente vai ver que os Estados Unidos eles vão crescer principalmente com essa compra e venda de territórios então a Louisiana foi comprada a Flórida foi comprada da Espanha o México foi ocupado o Texas foi ocupado que era a região do México o Alaska foi comprado da Rússia mas antes também teve um conflito armado o Oregon foi a um acordo com a Inglaterra agora Porto Rico Ilhas Guam e Filipinas foram todos eles comprados pelos Estados Unidos um acordo praticamente no final do século XIX porque a Espanha estava praticamente quebrada e os Estados Unidos como um bom camarada foi tentar lá ajudar entre aspas aqui e eles compraram Porto Rico que hoje é administrado pelos Estados Unidos Ilhas Guam que também continua e as Filipinas só que as Filipinas passaram pelo processo de independência não foram anexadas aos Estados Unidos por dois motivos um o motivo racial porque os americanos o congresso americano deixava bem claro que não queriam gente inferior sendo considerado americano então não tinha sentido e o outro era uma política externa muito distante como é que iriam fazer o transporte de mercadorias como é que ela seria uma lógica muito distante e por fim durante a Segunda Guerra Durante a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos compram as Ilhas Virgens Americanas da Dinamarca que seria uma região estratégica ali no meio do Pacífico contra algumas tentativas de imperialismo na região pode passar e aqui a gente tem os Estados Unidos já no final do século XIX como é que ele cresceu de onde essa região mais verde escura aqui no canto da tela é que ela mostra originalmente as 13 colônias e como é que ele foi se expandindo ao longo do território durante o século XIX pode passar e a gente chega agora na questão de ocupação e expansão e interferência na América Latina então a gente vai ter o primeiro momento de ocupação ou de interferência em outras regiões que seria no Japão o Japão durante muito tempo era uma região muito fechada junto com a China mas ao mesmo tempo que você tem como o Vinícius falou sobre esse imperialismo europeu chegando na Ásia então os Estados Unidos estavam juntos estavam no mesmo contexto sendo que os Estados Unidos não vão bater na porta da China eles vão bater na porta do Japão e forçosamente botando seus canhões à mostra os Estados Unidos invadem e começam a ocupar regiões estratégicas do Japão praticamente modernizando o Japão para o contexto do século XIX e isso vai fazer com que mais na frente o Japão tenha que já tinha antes novas ambições imperialistas daí a gente percebe que ao longo do século XIX os Estados Unidos eles vão invadir e ocupar o Havaí o governo central do Havaí que era chefiado por incrível que pareça o nome do cara era Kamekameha pois é pois é o Havaí o chefe dele era o Kamekameha e ele é deposto quem assume é uma junta do governo tanto americano quanto um governo local mas depois os Estados Unidos anexam o Havaí em 1898 o Panamá com a questão do canal do Panamá que ficou uma região administrativa para os Estados Unidos quem administrava aquela região era os Estados Unidos durante muito tempo porque você tinha que ter uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico para as trocas comerciais para os navios comerciais passarem principalmente na segunda no século XX mais ou menos antes da Segunda Guerra Mundial então praticamente fizeram o que? fomos fazer um canal que liga o ponto mais estreito que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico então abre-se esse caminho que você vai fazer você literalmente você quebra a América Central e a América do Sul porê pelo canal do Panamá então você vai ter toda essa construção e o canal do Panamá só voltou a administração da região do Panamá depois da Segunda Guerra Mundial acho que 1970 1980 e a gente tem Cuba que Cuba é a joia dos Estados Unidos é a preciosidade dos Estados Unidos mas antigamente Cuba era a região que mais da região do Caribe que vendia tabaco café e açúcar então você os Estados Unidos mantém uma boa relação econômica e mantém uma dependência econômica deles ali na ilha de Cuba era fundamental para você não ficar dependendo exclusivamente ou do café ou do a tuca do Brasil que ficaria muito mais caro você comprar ou do de outras regiões da Europa que você poderia exportar então Cuba é uma região bem estratégica por isso que a gente vai ter toda a questão cubana no século no século XX aí a gente vai ter também a Samoa Americana a Micronésia que ficam ali na região do do Pacífico que são regiões estrategicamente militares que ainda hoje mantém base militares por ali e a questão da Nicarágua a Nicarágua é interessante porque a desculpa dos Estados Unidos foi que eles não tinham um governo democrático ele não tinha uma junta organizacional correta uma junta democrática correta para governar o país então eu e meu exército vamos entrar no seu país e vamos lhe ensinar o que é democracia praticamente eles ficaram de 1912 até 1930 então essa era a política democrática dos Estados Unidos pode passar até hoje o Iraque vou levar a democracia para o Iraque vou levar a democracia eu estou caçando o Talibã no Iraque o Talibã fica no Afeganistão mas tudo bem aqui a gente tem essa imposição dos Estados Unidos com esses novos países aqui na frente vocês percebem que são quatro representações de negros que eles representam Cuba Porto Rico Havaí e Filipinas e quem está repreendendo eles é os Estados Unidos é o Tio Sam o Tio Sam está literalmente repreendendo eles por eles não serem educados o suficiente atrás a gente percebe que existe uma padronização são meninas e meninos brancos com seus livros nas mãos e cada um deles representa um Estado deixa eu ver aqui você tem Flórida Arizona Texas Alasca você percebe porque eles são os certos eles são os bonitinhos e no fundo você tem dois personagens que eles praticamente representam a exclusão de quem vivia na América que era o índio que ele está no fundo mesmo da sala lendo um livro de cabeça para baixo praticamente para dizer que o índio é um ignorante que ele não vai ser nunca civilizado e ainda no fundo você tem um pequeno chinês um asiático e esse asiático ele não entra na escola ele não faz parte desse processo de escolarização para você ser um americano porque o asiático não era tão bem visto como americano e infelizmente a foto cortou aqui mas do lado do tio Sam em cima dele tem uma criança negra limpando o vidro e essa criança negra é explícito não merece trabalhar não merece ser educada o local dessa criança é trabalhando então você percebe que tem esses vários elementos nessa foto que dizem que essa é a política norte-americana essa é a política americana de você impor sua cultura impor sua civilização aos outros e quem não mesmo aqueles que fazem parte da sua nacionalidade que fazem parte do seu território eles não devem recorrer eles não devem fazer parte desse processo de escolarização de educação de civilização cada um que tem seu lugar e o lugar do negro é trabalhando o lugar do indígena é sendo ignorante o lugar do asiático é fora da escola e o lugar da população branca é se educando para civilizar Cuba, Porto Rico Havaí e Filipinas pode passar e aí a gente tem a questão de Cuba os Estados Unidos já tem essa propaganda de defender Cuba desde o século XIX os Estados Unidos iriam defender Cuba dos espanhóis dos britânicos porque Cuba é essa donzela em defesa essa donzela que precisa ser protegida e que ele vai levar a civilização para lá do outro lado a gente percebe muito bem que a Europa a Inglaterra a França a Alemanha e a Holanda elas estão dividindo o grande bolo que seria a China e os Estados Unidos estão com um bolinho que seria Cuba mas esse bolinho para os Estados Unidos é suficiente enquanto que você tem lá na China guerra conflito territorial é uma grande dificuldade de vocês dos europeus se impor na China mas de início mas depois eles se impõem mas você percebe que isso os Estados Unidos não eu posso ter esse meu pedacinho aqui mas esse meu pedacinho vai me dar muito mais lucro do que vocês estarem perdendo gastando dinheiro gastando tropa e perdendo tempo na China então é basicamente essa mensagem que eles querem passar pode passar aí para finalizar eu quis trazer para vocês como o Vinicius tinha falado sobre capitalismo a segunda revolução industrial e toda essa base do capitalismo a gente tem que ver também como esse capitalismo se aplicava nos Estados Unidos então logo no início dessa industrialização a gente percebe que essa segunda industrialização do século XIX os Estados Unidos mantinham uma divisão muito estrita muito clara o norte você vai ter as suas manufaturas você vai ter a metabologia a produção de indústria química a questão dos alimentos e o sul ele vai abastecer o norte ele vai abastecer o norte com algodão com anil com tabaco com outros produtos outros produtos alimentícios outros produtos que seriam utilizados na fabricação de tecidos da indústria química então a gente percebe que existia essa relação entre o norte e o sul o que vai ocorrer é que o sul depois da guerra de secessão ele vai ficar muito mais prejudicado do que o norte durante a guerra de secessão é interessante a gente perceber que o norte ele vai praticamente dobrar a indústria de armas dele a metalurgia vai crescer bastante as linhas férreas no norte vão ser maiores do que no sul então a gente vai perceber que todo esse processo da guerra de secessão e posteriormente vai melhorar a condição de vida da população do norte economicamente falando e a população das regiões do sul vão culpar o norte e o escravo por terem perdido a guerra mas o peso vai cair muito mais sobre a população negra e a população de eles escravizados daquela região então perdemos a guerra nós não estamos com a economia muito boa porque o negro é que foi o responsável por isso foi o negro foi o descendente dele que fez com que a gente perdesse então a gente percebe que as grandes fazendas que a gente vê nos filmes tipo Patriota O Vento Levou elas foram sendo reduzidas o casarão ficou mas a plantação foi meio que diminuindo pode passar? e como a gente tinha falado sobre esse capitalismo financeiro esse capital financeiro desses grandes desses grandes magnatos do capital financeiro eu quis trazer esses quatro senhores esses homens que vieram de baixo que tem que deixar bem claro porque nem todo mundo chega lá em cima mas que eles foram incapazes de reconhecer a a questão das grandes dificuldades que eles tiveram muitos liberais hoje utilizam os exemplos desses quatro homens que eram o Andrew Carnegie o Cornelius Vanderbilt o Harry Ford o John Rockefeller e o Thomas Edison eles pegam esses homens de maneira isolada os liberais eles pegam esses homens de maneira isolada e dizem que eles foram grandes gênios que eles se inventaram que eles conseguiram desbravar o mercado mas que na realidade eles são homens que conseguiram compreender o seu tempo conseguiram entender como é que funcionava a estrutura do capital industrial depois do capital financeiro nos Estados Unidos e com aquele sistema de cartéis de trustes e de monopólios eles conseguiram controlar e exportar isso para outras regiões tanto que a gente percebe que o Rockefeller que é responsável por quase todo o petróleo nos Estados Unidos ele vai se unir muito ao Carnegie quando o Carnegie começa a ser um grande industrial do aço quando o aço já está estabilizado o Carnegie vai tentar comprar petróleo vai tentar manter um monopólio do petróleo mas já era controlado pelo Rockefeller daí quando vem o Edison com essa questão da beneficidade com esse novo progresso de inovação os dois o Rockefeller e o Carnegie vão tentar derrubar o Edison mas o Edison não vai conseguir perder o monopólio da eletricidade dele porque ele manteve relações com outros então vocês percebem que vocês têm percebido que é muito mais do que esses grandes homens fizeram pelos Estados Unidos não eles foram homens do seu tempo eles construíram as relações com o seu tempo investindo em determinados mercados por exemplo não existia transporte naquela época muito rápido além do cavalo ou da carruagem o Vanderbilt ele foi responsável por ampliar a malha ferroviária nos Estados Unidos ele foi pioneiro nisso por isso que ele enriqueceu quem tentou seguir os passos dele ou praticamente era próximo dele ou quem tentou fazer a concorrência com ele perdeu ou foi incorporado então esses homens ganharam e construíram fortunas muito mais nesse sentido de eles entenderem o mercado construírem relações próximas com esse mercado principalmente o mercado financeiro e o mercado industrial e serem monopolistas manterem relações de truste cartéis e outras coisas pode passar? daqui esses próximos slides a gente fez mais ou menos uma revisão do que seria do que foi essa aula pode passar tanto do da primeira parte quanto da segunda parte e por fim eu queria falar com vocês sobre esse o fardo desse homem branco acho que ficou não pode passar acho que é porque ele ficou transparente mas esse fardo do homem branco que é essa imagem final para vocês é praticamente os Estados Unidos com o tio Sam e o primeiro ministro da Inglaterra levando nas costas cubanos haitianos chineses indianos paquistaneses zulus todos nas costas por um caminho pedregoso até o chamado civilização então o que eles chamavam no século XIX de fardo do homem branco é isso você levar a civilização arrastar essas populações morra acima com todas as dificuldades para que esses homens sejam civilizados é o sacrifício do americano e do europeu em levar a civilização para esses homens porque eles são selvagens aculturados e não tem nenhuma serventia para a sociedade então é isso gente a gente termina essa aula de hoje oi pode falar eu queria dar duas palavrinhas aqui vê só a primeira é que quando a gente vai falar sobre imperialismo e tal a gente tende a pensar isso como algo genuinamente não ético ou pensar atribuir um valor muito grande os caras são mauzões aqueles eram coitadinhos fazer essas interpretações o que esses caras fizeram foi um horror para a humanidade mas o que a gente tem que pensar sobretudo é que havia um projeto europeu norte-americano que sustentava essa questão mais ideológica certo e não pensar que já se passou muito tempo as pessoas são boas hoje não ainda tem esse projeto um projeto imperialista e não um projeto que morreu no século 29 certo há outras artimanhas claro que a gente pode repensar e pensar depois mas não para lá de agora mas que é um projeto que ainda se continua estável uma outra questão e aí voltando mais um pouquinho a fala do Helder é a América Latina com relação aos Estados Unidos veja os Estados Unidos desde o final do século 19 não não desde o início do século 19 com o congresso do Panamá por exemplo qual era o congresso do Panamá em 1826 era o projeto de Bolívar o congresso de Bolívar de unir todos os países principais estados da América Latina e criar um bloco só um bloco hegemônico latino-americano os países da Europa rejeitaram essa ideia mas os Estados Unidos também então do século 19 para o século 20 os Estados Unidos o tempo inteiro tentou fazer com que a América Latina continuasse fragmentada continuasse desorganizada porque é muito mais fácil você fragmentar para você conseguir seus objetivos então imagine uma economia do Chile economia do Brasil economia da Argentina todos juntos num bloco só isso é indesejável para qualquer região que se insere no centro do sistema capitalista então essas regiões devem ser periféricas no passado elas deveriam ser periféricos porque eles são inferiores por conta da raça certo hoje eles são periféricos porque falta democracia então na Venezuela está faltando democracia no Chile está faltando democracia no Brasil está faltando democracia então vamos lá levar a democracia para eles então é basicamente isso e eu acho interessante essa questão também racial nos Estados Unidos porque é muito forte porque o brasileiro precisa pelo menos entender isso que a gente enquanto latino-americano a gente não pode se reconhecer enquanto branco nos Estados Unidos porque quando se a gente chega se a gente por exemplo eu interpreto o Vinícius aqui como como homem branco mas se ele chega nos Estados Unidos ele não é reconhecido enquanto homem branco ele é reconhecido como homem latino e se ele é latino ele é uma raça inferior ao americano branco que está lá há muito tempo e ele vai ter toda uma construção de que se o Vinícius está aqui é porque ele quer pegar o meu emprego se o Vinícius está aqui é porque aconteceu alguma coisa no país dele e ele é um pobre coitado que está aqui tentando viver mas eu não vou dar um emprego que ele tinha no Brasil eu vou dar um emprego menor porque ele é latino então a gente também tem que ter essas relações bem delimitadas o Lucas Lucas Vini perguntou aqui para falar sobre explicar melhor qual a diferença do colonialismo e do imperialismo novamente vê só o colonialismo e o imperialismo ele tem diferenças sensíveis se a gente observa ele de uma maneira muito rápida dá a entender que é a mesma coisa são países centrais tipicamente europeus que vão à procura de matérias-primas à procura de novos territórios para se enriquecer no colonialismo aconteceu isso? aconteceu no imperialismo aconteceu isso? também aconteceu mas a gente tem que colocar isso sobre um aspecto mais panorâmico primeiro os motivos que levaram o Estado absolutista tanto português como espanhol a conquistar conquistar entre aspas a invadir esses territórios e o imperialismo com a Inglaterra França Alemanha e assim por diante aparentemente são iguais mas não não são a mesma coisa porque veja primeira é a própria consolidação do Estado veja o Estado monárquico ele não é um Estado capitalista certo? evidentemente ele vai abrir flexibilizar um pouco mais para essa nova classe burguesa comercial que está se inserindo disputando o espaço o tempo todo mas o Estado absolutista ele é um Estado primordialmente um Estado parasitário porque ele não acumula ele acumula bastante sim e outra ele não ele não retira essa matéria prima visando a reprodução do capital vamos dizer assim a reprodução de valor coisa do tipo porque como eu falei eu acho que eu falei isso na Revolução Francesa que o Estado absolutista ele é um Estado que ele é ornado com muita pompa então há muitos gastos nesse Estado não há uma racionalização da economia certo? e os ideais europeus naquela época não são os meios que vão motivar a corrida imperialista no imperialismo não você já tem o aparecimento de Estados liberais certo? Estados modernos não são mais aqueles Estados que a Revolução Francesa e que os idealistas liberais estavam pressionando estavam querendo derrubar agora é um Estado moderno é um Estado que anda lado a lado tanto com a burguesia industrial como a burguesia comercial certo? então há um novo valor há novos objetivos desse Estado moderno e aí você vai entrar a questão do racismo moderno que eu havia dito a questão do cientificismo etc, etc então há diferenças muito grandes entre esse colonialismo e imperialismo agora uma outra questão que eu queria chamar atenção é que o colonialismo ele se viu de base importante para o imperialismo do século XIX como eu já havia dito o colonialismo ele traçou novas rotas atlânticas então já se conhecia novos portos na África já se conhecia novas rotas comerciais no Oriente Médio a América já tinha sido invadida já tinha sido descoberta então já havia um conhecimento geográfico cartográfico muito mais desenvolvido então não podemos jogar fora esse legado colonial devemos atribuir a ele uma grande herança que ele deu para essas novas potências imperialistas eu acho interessante a gente também meio que dividir que durante o colonialismo a gente tinha estritamente pactos coloniais você tinha pessoas que vinham da metrópole firmavam um pacto construindo uma região aqui por exemplo no Brasil os donatários depois os governos gerais mas você tinha um pacto colonial aqui muito forte e quanto no imperialismo não vai existir um pacto colonial vai existir uma imposição uma implementação de um governo que era por exemplo o governo de Londres vai pegar a região da África do Sul e ali vai tentar tornar uma nova Inglaterra vai tentar tornar aquela população vai escravizar aquela população vai dominar aquela população mas os brancos que vieram de Londres vão tentar montar uma nova Inglaterra uma nova Londres em uma cidade lá próxima então essa era a mentalidade sim total e aí pessoal alguém tá com mais alguma dúvida ou tá tudo bem sem nem se o pessoal tá aí ainda se a gente tá falando tá tá aos ventos bom eu acho que é isso eu acho que é isso tudo tranquilo né gente pronto pronto a gente pode encerrar a aula de hoje foi um prazer estar com vocês todos aqui então até a próxima semana tchau tchau gente e aí e aí Obrigado.